Bom, então, hoje nós vamos fazer uma aula de pilates de chão, sem instrumentos nenhums. Vou-vos pedir para começarem deitados, barriga para cima. Sei que não é uma das melhores opções para começar a aula, porque depois não conseguem também enquadrar-se, mas eu vou tentar explicar da melhor forma, está bem? O meu nome é Teresa Cunha e sou instrutora de pilates no GCP, no Ginásio Clube Português. E venho-vos dar uma aula de pilates 1, mas que espero que venha com um bocadinho de desafio para... é só meia hora, que é para sentirem qualquer coisa, está bem? Portanto, no meu relógio estão 8 horas, deixa-me ver aqui. 8 horas, seja. Então, vamos lá deitar, está bem? E seguir o nosso ritmo. Não, não consegue aqui tudo. Pernas estincadas. Espreguiça. Agora, para começarmos, depois nos preguiçamos muito bem, pés alinhados pela parte de trás dos nossos joelhos, bem acentos no chão, pés, joelhos e cristas helíacas, toda a mesma formadura. Para achar braço ao longo do tronco, sentir a coluna longa, inspiramos pelo nariz, solta o ar pela boca. E inspiramos. E inspiramos. Ao sentirmos a nossa coluna alongar, sempre com o cóccix em posição ao turco da cabeça, vamos soltar a cabeça ao lado direito. Solta a esquerda, solta a cabeça ao lado esquerdo. Solta a direita. E solta a esquerda. Só mais uma vez para cada lado A cabeça está a apoiar, a cervical sem tensão E agora, deslizamos os ovos até as orelhas Pelo chão E ao expirar, vamos afastar os ovos nas orelhas Inspiramos, aproxima Expira, faz Longe Inspira Aproxima Expira, afastando Aqui, vamos subir os braços e apontá-los para o teto Caso não tenham mais nenhuma manobra para afastar os braços ao lado Façam os movimentos sempre no mesmo eixo, está bem? Agora, vamos começar por fazer o soldado Inspira, braço direito só, braço esquerdo desce Inspiram, cruzam-se à frente do peito E expira, afasta para o outro lado Inspirou Inspira Inspira Ok? Sempre com os ombros bem encaixados Homopladas, lamas no chão Agora daqui Círculos Inspirou Afasta Inspira Junta Atenção às vossas costelas Devem estar a ser controladas pelo vosso abdominal E não as deixem despertar Mesmo com a respiração e a subir todos os braços Ao contrário Um Dois Três E quatro Só mais uma E cinco Que uma logística rápida, rápida, rápida Ok, sorry Estamos cá? Ora, braços continuam a apontar para o dedo Os calcanhar estavam próximos do alinhamento para trás do joelho Vamos sim enrolar a nossa bacia e sentir a lombar ir contra o chão Aí expira volta Esta primeira parte do movimento não é para ser feita com os glúteos É para sentirem que é tudo por conta do dominado Enrola bem, empurra lá para trás E voltou Vamos então subir Enrola Se os braços estiverem a causar desconforto na torácica Baixa e apoia no chão Se não, deixa-se estar cá em cima Inspira E devagar desceu Enrola E sol Desceu 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 Sentir uma vértebra de cada vez A chegar ao chão Ok Vamos ficar lá em cima Curtimos É só vacia que mexe Um Dois Três Glúteos apertam bem Cinco Seis Sete Oito Nove E dez A bacia continua alta E vamos subir Perna direita E desceu Perna esquerda E desce Tentem não deixar que a bacia Mude de posição Esquerda sobe Esquerda desce Direita sobe E fica lá em cima Vamos cruzar A perna direita A perna direita sobre a esquerda A perna direita sobre a esquerda E devagar Descemos Vértebra por vértebra Sintam os dois lados da coluna A descer em cima Dei-lhe Enrola E subiu E desce E desce Vamos jogar Subimos só mais uma vez Fica lá em cima Curtimos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E desce Sem descermos a bacia Descruza a perna direita E sobe a esquerda Desce a esquerda Sobe a direita Desce a direita Sobe a esquerda Desceu Sobe a direita Agora sim Na última vez Subimos a esquerda Fica lá Cruza a esquerda Sobe a direita E descemos Devagar Vértebra por vérte Com os dois lados da coluna Equilibrados Se faz com a perna E sobe Descemos Devagarinho Sobe Fica lá Curtinhos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove E dez Descruzamos a perna Esquerda Tiramos os calcanhares do chão Ficamos só em meia ponta Acia bem alta Inspire os braços Com a água Atrás Com a cabeça E ao expirar Dez Costelas Desce Vértebra Com vértebra Sabe E coxis Regressamos com os braços Apontar para o teto Sobe Só mais uma vez Deixe esticar bem A vossa coluna Inspira Lá para trás E desceu Devagar Agora Sola com sola No pé Joelhos cuidados Para fora Agora já com os braços Apoiados no chão Shoulda Bridge Três repetições Aqui Os pés vão fazer Uma pressão suave De uma sola Contra a outra Enrola Bem macia E descola Inspira E desceu Enrola Bem Glúteos A trabalhar Deixamos alongar Bem a parte anterior Da coxa Só mais uma E desceu Nesta posição As pernas Mantenham-se Soltas Tentem estabilizar Bem a vossa Vazia Mãos na nuca Expira Solta A mão Quatro E expira Deixas Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove E dez Ficamos lá em cima Tronco bem alto As homopatas não devem tocar no chão E daqui Curtimos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Sem descermos As duas homopatas nunca devem tocar no chão ao mesmo tempo Vamos da posição alta subir mais o ombro direito e depois tocamos para o ombro esquerdo Direita E esquerda Acima tens estado Direita Cinco Esquerda Seis Sete Oito Nove E dez Ombro direito em cima Se quiserem podem tirar a mão direita atrás da cabeça A ponta para os joelhos esquerdo Bacia estável E curtimos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Troca Para o outro lado Mesma coisa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito E dez Ora Começamos a aquecer Junta os joelhos Abraça um bocadinho Só tirar a camisola Só tirar a camisola Daqui Vamos começar Com o scissors Bem simples Bem simples Tesouras Ora Vazia na horizontal Comuna longa Procurar manter o neutro Sobe a perna direita Joana Joana está a 90 graus Dez Sobe a esquerda 90 graus Agora Esta versão Custo Pesa Pés no chão É mais simples Como é óbvio Para algumas pessoas É desafiante Que B Depois temos A versão Lá em cima Em que toca Com o pé Cada vez no chão E temos a versão Em que cruza Quando está a subir O outro está a descer Bem Vamos começar Pela segunda Quem sentir Que é necessário Ir à primeira Força Ok Deixa direita E volta Deixa esquerda E volta Aqui está tudo tranquilo Quem quiser intensificar Um bocadinho mais Sobe O tronco Quando a perna desce A bacia mantém-se estável Direita e esquerda Sete Oito Nove E dez Daqui Vamos cruzar Quando a perna direita desce O ombro direito sobe E volta Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Deixemos Para já Abraça Ao longo do tronco Estica Uma pedra Lá à frente Inspira Volta Inspira Estica A outra Inspira Volta Se for muita carga Para a sua lupa Está uma perna em baixo E trabalham só Uma de cada vez Três Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Vamos seguir a mesma lógica Mãos na nuca Primeira subida do tronco Sempre ao centro Inspira Estica Inspira Volta Inspira Estica Inspira Volta Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Passamos então Para cruzados Estica A direita E sobe um por direita Estica A esquerda Sobe um por esquerda Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Daqui Vamos esticar As duas Se possível Se não continuamos Com uma cada vez Inspira Estica Inspira Volta Três Quatro Cinco Seis Aperta Bem o abdominal A bacia Não mexe A lombar Não faz Qualquer tipo De a operação Oito Nove E três Agora Daqui Os braços Vão subir lá A cima E vamos A expirar E afasta Pernas E afasta Braços E expira Volta Se tudo estiver bem Na cervical Subimos Inspira E expira Três Quatro Se não A cabeça Fica lá em baixo Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Deixemos Abraça um pouco Os joelhos Vamos ao teaser Vamos começar De uma forma Bem simples E tranquila Mãos por trás Dos joelhos Fecha o peito Costelas Ombíquo As pernas Ajudam A puxar Controla A posição Da bacia Para recuperar O equilíbrio Cá em cima E enrola Ok Primeira versão E o fulco O que ficamos Sentirem que é demais Volta À versão anterior Que vos for desafiante Mas confortável Ok A segunda versão As mãos vão ao lado Dos joelhos Já não seguram Mas Mantenha-se lá Para depois cá em cima Esticarmos os braços E volta Inspira E sobe Estica braços Estica pernas Volta Sim Aqui estamos Tranquilo Sobe Sobe E volta Última versão Vamos esticar Por as pernas Logo em rampa E daqui Subimos Devagar E volta As pernas Estão paradas No espaço E nós Descemos Devagadinho Só mais Duas vezes Última E volta Pequenos círculos Pequenos círculos Os joelhos Relaxa Assim Relaxa A lombar Ora Vamos cruzar Perna direita Sobre a esquerda Soltamos Soltamos as duas pernas Para o lado esquerdo Ombro direito Mantenha-se no chão Solta o lado Troca Troca De lado Ora Vamos nos virar De lado De lado Ossos da bacia Alinhados Um por cima Do outro Pernas ligeiramente avançadas Se sentirem necessidade Empurrem com a vossa mão de cima A bacia para longe Começamos só com a perna de cima Inspira só Inspira Dez Dois Três Sempre sem te esticar Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Perna de cima Fica lá Pequenos círculos Sem mexer a bacia Um Dois Três Sempre sem te esticar Não esquece E cinco Ao contrário Um Dois Três Quatro E cinco A perna de cima agora fica parada E embaixo vai o tipo de cima E volta Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove E dez Descemos as duas E subimos as duas Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Dez Para terminarmos aqui nesta posição Mão de baixo e a palda da calma virada para baixo O braço de cima vai esticar para longe E expira Estica E expira Inspirou Dois Três Quatro Cinco Seis Sejam bem muita atenção na sepical aqui A mão fica atrás da cabeça Oito Nove E dez Só para terminar aqui Vá Curtimos Um Dez Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Dez Espreguiça Devagarinho Passamos pela posição de sentados Ora viva Ahó Cá estamos Sola com sola Joelhos rodados para fora Vamos alongar Braço direito Para cima E expira Dois Dois Três Quatro Fica lá um bocadinho Estica bem Volta E passa por baixo E abre E volta Abre Três Dois Três Dois Quatro Quatro E cinco Estamos bem? Para o outro lado Expira E expira E expira Dois Três Três Quatro Quatro Só mais uma Cinco Estica bem Volta A apagar Passa por baixo E abre Dois Três Quatro Três Só mais uma Cinco Ok Vamos nos deitar Para o outro lado Então Pernas bem esticadas Ligeiramente avançadas Em relação ao nosso truco E começamos Com a perna de cima Ao esticar E a subir Inspira Volta Não precisa de passar a linha da bacia É sempre para esticar Não é tanto subir Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Fica lá em cima Estabiliza bem a bacia De pequenos círculos com a perna Um Dois Três Quatro E cinco Ao contrário Um Dois Três Quatro E cinco A perna fica parada Sobe Abaixo até de cima E volta Dois Três Quatro Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Mão de baixo Está com a palma virada para baixo O braço de cima vai esticar E expirou Estica longe Inspira Volta Quem tem tensão na cervical A mão de cima vai fazer suporte da cabeça e tração para longe Dois Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Estica bem Nove Nove E dez Fica lá só para terminar curtos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove E dez Descemos Ora Daqui vamos virar a barriga para baixo Eu vou pôr noutra posição só para me verem melhor Rápido Bem Ok E Braço afastado ao lado Vamos Com os braços o mais esticados possível Se não for possível fazer em mim Vamos fazer com os braços aqui ao lado Está bem Agora daqui Roda palma da mão para o teto E Inspira volta Quem está com os braços em Com os cotovelos a 90 graus Pode sempre fazer tração nos ombros para longe Sem alterar a posição do vosso troco Nós estamos cá Polegar rodado para o teto Subimos os dois braços E volta Inspira E volta Três Só mais duas Quatro Depois dos braços subirem bem É que nós vamos então Puxar pelos braços E levantar o nosso troco E volta a descer Sobe primeiro os braços Estica E volta Sobe, sobe, sobe Estica E volta Olhar dirigido para o chão Última vez Dois Alonga Dois Adominal Adominal Dois Dois Então vai atrás Enrola Espreguiça Muito bem E vem E vem à frente Enrola E vem atrás Com a ajuda das mãos caminhamos para trás Pés Vem assente no chão Sobe, vacia Relaxa Tronco Tronco Lá em baixo E vamos desenrolar Devagar Ok Chegando cá acima Espreguiça Braço Afasta Lá atrás Abre bem o peito E enrola devagarinho Solta Tronco Lá em baixo Se enrola Só mais uma descida Pode ser? Ainda estão comigo? Enrola Lá em baixo Vamos esticar bem a perna direita Dobrar a perna esquerda Mão esquerda no chão Braço direito Estica lá para cima Pronto Para o teto Solta Troca Esticamos a perna esquerda Braço esquerdo para o teto E voltou Solta os dois joelhos Desenrola Estica tudo E soltou Não acredito? Já passou Meu nome é Teresa Foi um prazer ter-vos cá Até breve Está bem? Um bom resto dia Hoje ainda durante o dia Ainda têm aulas da Ana Têm outras aulas que podem ir fazendo Mantenham-se ativos Dentro e em breve estaremos juntos Beijinhos Tchau 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 Tchau